Perseguição, discriminação Ou um crime contra a humanidade Contra o cidadão Máquinas de pólvora Com a fome da carne humana Com fome e liberdade de expressão Com a atitude tirana É o sangue derramado No chão queimado Pão a mãos que acreditam No profeta caricaturado Afetos que não sabem Porque vão à luta Queria-nos ser supremo Uma verdade absoluta Ritual, santuário perfeito Homem convido Dos seus sinais Mulher de medo Bate no peito Alguém sair do túnel Dá-me mais